E a gente continua com o Mitsubishi Motorsports aqui de João Pessoa. Lembrando que o automotor também passa em todo Pernambuco. Paraíba e Pernambuco, juntos! Diferente do ralei de regularidade, aqui no De Velocidade, o que vale é correr literalmente atrás do lugar mais alto do pódio. Outra diferença está na velocidade. O piloto tem que correr em menor tempo. E as dificuldades aqui também são bem maiores. A penúltima etapa do ralei Mitsubishi Cup Nordeste aconteceu em 30 quilômetros de circuito fechado. Sob forte sol, a competição foi realizada entre duas fazendas do município de Santa Rita, distante 13 quilômetros de João Pessoa. Aqui é tudo bem diferente do ralei de regularidade. Por mais que a beleza das paisagens seja convidativa, não há tempo suficiente para contemplar o visual. A agilidade do piloto e a atenção do navegador são ingredientes indispensáveis para o sucesso na prova. O piloto está dirigindo, não sabe o que vai pela frente, nunca andou naquela estrada. Então o que ele tem de referência é o que o navegador está passando a ele. Então o navegador tem que dizer a quantos metros tem uma curva, que grau é a curva, como ele entra de marcha, como ele sai. Além de acompanhar a rádio, acompanhar a velocidade, acompanhar a temperatura, pressão no motor, então a adrenalina é interessante. No pit stop, o descanso é apenas para os carros. A hora é de ajustes na mecânica e a palavra-chave é manutenção preventiva. A prevenção aqui, ela vale mais para a gente do que a corretiva, né? A gente verifica se tem algum vazamento na suspensão, de óleo, de motor, essas coisas. E aqui em especial, como eles estão chegando, eles estão chegando com a frente muito suja de mato. Então isso gera um superaquecimento. Então a gente faz um trabalho de limpeza, que agora no radiador reaperta todas as mangueiras, né? Aqui é um olho no carro e o outro na prova. Fim do descanso. Repé na estrada e mãos ao volante. Agora vamos ao resultado. Mitsubishi Cup, na categoria TR4R, quem levou a melhor foi a dupla Wagner Melo e Joselito Vieira, de Maceió. Já na L200, o primeiro lugar foi para Regis Braga, da Bahia, e Rogério Almeida, de Fortaleza, Ceará. Na competição Mitsubishi Motorsports, o lugar mais alto do pódio entre os graduados, foi ocupado pela dupla Antônio Marinelli e José Carlos Ribeiro, da Bahia. Na categoria Turismo, o primeiro lugar foi para Fortaleza, Ceará, Rômulo e Vinícius Souza. Já na Turismo Light, Rodemilson Farias e Carlos Giordano levaram a melhor missão de Fortaleza, Ceará. A última etapa do Mitsubishi Motorsports está acontecendo neste sábado em Natal, Rio Grande do Norte. E você, é claro, não vai perder a cobertura desta grande final aqui no Automotor. E você, é claro, não vai perder a cobertura desta grande final aqui no Automotor.